Décima terceira Delegacia Regional de Presidente Dutra, a nossa equipe vem em busca de informações sobre as últimas ocorrências policiais na região de Presidente Dutra. Por aqui, o delegado César Ferro falou do que vem acontecendo nos últimos dias. Uma operação de grande importância ocorrida no município de Timon foi o principal destaque do delegado. Acompanhe o que ele falou a respeito dessa operação. Vale ressaltar a mega operação que foi realizada entre a Polícia Civil e a Polícia Civil do Maranhão e a Polícia Civil do Piauí, em que prendeu toda uma organização criminosa, na verdade a maior organização criminosa de roubo de carga, tanto do estado do Piauí como do estado do Maranhão. As investigações se iniciaram aqui pela Delegacia Regional do Presidente Dutra. Foi montado um grupo de trabalho com três delegados, nomeio três delegados para que participasse desse grupo de trabalho. Foram realizadas representações. Identificamos que essa organização cometeu pelo menos três crimes de roubo de carga aqui no nosso regional. E a partir daí nos unimos com a Delegacia Especializada de Roubo de Carga da SEIC, com a Delegacia Regional do Timon, já que tivemos roubo de carga lá por esse pessoal, e de Caxias. E em parceria com a Polícia Civil do Piauí, Greco, SHPP, foi deflagrada essa operação na data de ontem, na qual participaram mais de 100 agentes, mais de 100 policiais civis, entre delegados e agentes, escrivães. E toda essa organização foi desbaratada. Foram presos, foram presos também caminhões, foram presos carros, esses caminhões suspeitos de serem adulterados, também produto de crime, e dentre outros objetos. Os indivíduos agora responderão pelos seus crimes e a continuidade das investigações ficará por parte da Delegacia Especializada de Roubo a Carga. O delegado César Ferro falou também a respeito da prisão de mais um integrante de um assalto que ocorreu no município de Santa Filomena do Maranhão. Há cerca de 15 dias atrás, dois homens invadiram o supermercado, efetuaram o assalto e apenas um dele teria sido preso. Agora a polícia efetou a prisão do segundo integrante. Outro detalhe foi que aqui em Presidente Dutra, durante essa semana, alguns homens assaltaram uma loja de eletrodomésticos. Imagens essas captadas pelo sistema de segurança da empresa e a polícia conseguiu recuperar parte dos produtos que foram roubados durante aquela ação criminosa. Foram recuperadas TVs subtraídas de comércio aqui na nossa região, trabalho realizado pela polícia civil, pela polícia militar e pelo CTA. As TVs estão na delegacia, o indivíduo que estava com essas TVs foi conduzido, foi realizado o procedimento devido. E as TVs serão entregues aos responsáveis, ao legítimo proprietário. Tivemos solucionados, prendemos todos os envolvidos no assalto ao supermercado lá no município de Santa Filomena. Hoje, na data de hoje, prendemos o último coautor. Ele foi preso no interior de Tumtum. Inclusive, apreendemos também a arma utilizada no crime. Esses dois indivíduos ingressaram lá nesse supermercado, no município de Santa Filomena, armados com arma de fogo. Renderam o pessoal que estava lá, comerciantes, subtraindo seus objetos e o dinheiro. Os dois indivíduos se encontram presos, foram presos pela polícia civil, conjunto com a polícia militar. Foram autuados e estão à disposição da justiça. Outro ponto da entrevista, o delegado falou a respeito da prisão dos homens que cometeram o assalto a um supermercado na cidade de São Domingos, no Maranhão. Traçou também um panorama entre a situação antes do Covid-19, da pandemia e agora, em relação a essas ocorrências. O que aumentou e o que diminuiu? Confere. Acidente de trânsito diminuiu, porque tinha muito acidente de trânsito aqui, esse tipo de homicídio que pôs na direção do veículo automotor, lesão corporal. Também homicídios diminuíram nesse período, já que nesse período a gente não tinha os bares abertos e também não está podendo ter eventos festivos, o que contribui para o aumento desse tipo de crime. Agora, os crimes que aumentaram, basicamente violência doméstica. O crime de violência doméstica, pelo pessoal estar mais em isolamento social, o conflito ocorre com mais frequência. Então, os registros de ocorrência por violência doméstica aumentaram. Então, crime de furto, de roubo também deram uma diminuída, já que há uma menor movimentação de pessoas na cidade, em todas as cidades. E, quanto aos demais crimes, houve uma redução. Essas são as informações aqui direto da 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra. A gente segue com você aí direto dos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.